E aproveitando o nosso passeio aqui em Bento Gonçalves, onde a gente veio ver muito design no Casa Brasil, a gente não poderia deixar de dar uma passadinha nas minhas queridas amigas da Vinícola Salton, para conhecer essa Vinícola que tem muito estilo. Bem-vinda, Carmen! Não, a Vinícola saltou, Dani saltou! Muito legal! Na entrada do charmoso prédio, há frescos que retratam o amor ao trabalho e a alegria de viver dos imigrantes italianos na época em que a Vinícola foi fundada, em 1910. Através de pinturas e obras de arte cuidadosamente escolhidas, os visitantes apaixonados por vinho vão sendo preparados para o clima de magia que vão vivenciar. A Vinícola Salton é a única empresa do ramo pensada especialmente para privilegiar a visitação. Uma passarela elevada favorece o acompanhamento de todas as etapas do processo de elaboração do vinho, desde a chegada das uvas até o engarrafamento da bebida. Uma linha de produção totalmente automatizada que está em constante modernização e cinco laboratórios para atender cada vez melhor os mais exigentes amantes do vinho. Depois desse passeio, tem um lugar especial que eu pedi aqui para a Dani Salton para a gente dar uma paradinha para comentar porque é muito especial. Tem um perfume no ar, né Dani? Tem, eu acho particularmente, eu acho que aqui é a parte que é o santuário da Vinícola, né? Onde a gente mantém todas as barricas de carvalho. Eu estava comentando com a Carmen que é o lugar mais perfumado da Vinícola, porque aqui a gente tem os carvalhos americanos, tem carvalhos franceses, então tem cheiro de chocolate, tem cheiro de manteiga, tem cheiro de pantorrado, tem cheiro de tudo. Então é uma delícia aqui dentro. A qualidade do vinho Salton é reconhecida no Brasil e no exterior. Aqui nós estamos em um saguão que expõe alguns dos prêmios merecidamente recebidos pela Vinícola em cursos pelo mundo todo. Essa ala é a ala histórica, que realmente é onde começou a Salton aqui em Tuiuti. E essa ala foi mantida para os turistas poderem ver esse gancho da história de 1910, né? Como se fazia vinho antigamente com essas pipas grandes de 29 mil, 25 mil litros. Então o que acontecia? Aqui se faziam os vinhos e a cada troca de safra esvaziava a pipa e aí tinha que entrar uma pessoa por esse buraco, que eu acho que era muito mais fácil do que descer por cima, porque não tinha como. E aí ela tinha uns instrumentos e ela ia martelando e tirava os cristais da parede interna, né? Que era uma parede assim. Depois de limpa toda essa pipa, então se botava uma nova safra. E também a gente chama atenção um pouquinho porque tem que andar por cima das pipas para fazer o controle do vinho, enfim. E antigamente a gente utilizava essas passarelas de madeira, que não vêm de encontro ao que é a tecnologia hoje, que tu tem todo um esquema de segurança, tu tem que cumprir normas, enfim. Que é a parte de aço inox que a gente acabou de ver. Então são dois extremos da vitivinicultura brasileira, né? O que foi e o que é hoje, né? Tecnologia, aço inoxidável, pequenas barricas de 225 litros, enfim, contra a nossa história. E depois desse super passeio na Vinícola Salton, onde vocês puderam ver de uma forma muito generosa, porque a gente conseguiu mostrar vários processos de fabricação do vinho, eu só tenho a agradecer porque Dani Salton, olha, foi realmente muito bacana. Não, bacana foi vocês terem estado aqui conosco. Então já fica o convite para o ano que vem, vocês estarem aqui novamente para ver o que tem de novidade, porque além de tudo a Vinícola Salton está sempre se renovando, então sempre vai ter alguma coisa bacana para vocês assistirem. Tudo isso com muito estilo. Um passeio repleto de sensações, magia e história. A Vinícola Salton é um destino cheio de estilo, que pode ser feito em qualquer época do ano. Vale a pena. Fica por aí, que no próximo bloco nós vamos mostrar o empreendimento da Elbor em São José dos Campos, que você vai adorar conhecer. Música Música Tchau.